Olá, oitavo ano! Que saudade de vocês! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem, se cuidando e assistindo as aulas de artes, tá joia? Eu vou apresentar para vocês hoje, nessa aula, a quarta obra do projeto Arte em Casa. Espero que gostem da obra de hoje. Eu, particularmente, amo essa obra e o artista, sou fã desse artista também. Qual é a obra? Noite Estrelada de Van Gogh. Tenho certeza que vocês vão amar fazer a releitura desse trabalho. Eu vou explicar para vocês aqui rapidinho, que eu tenho certeza que o oitavo ano está tranquilo, que não tem dúvidas sobre o projeto. Mas, relembrando, pessoal, releitura é você refazer o quadro, a obra. É você desenhar novamente, porque a nossa técnica desse projeto é desenho. Desenho sobre papel. Qualquer papel. Menos, que eu já falei, folha de caderno com linha. E aí, você usa materiais de desenho, pode usar tinta também, dependendo do papel que você escolher. Colagem, arte digital, fica a seu critério, tá certo? Então, hoje é a quarta obra. Dessas quatro obras, então, apresentadas, você vai escolher duas, fazê-la novamente, desenhá-la, né? Redesenhar a obra. Você vai depois fotografar, tirar uma foto bem caprichada, focando a imagem direitinho no seu visor da máquina. E aí, você vai enviar para mim, ou para o meu e-mail, ou para o direct do Instagram. Que vocês já têm. Qualquer dúvida, tem lá na Agenda Edu o endereço do meu e-mail e também do Instagram. Beleza, oitavo ano? Então, vamos lá. Aqui, vou apresentar para vocês a obra da aula de hoje. Noite Estrelada, Vincent Van Gogh. Vou falar um pouco para vocês da característica da obra e também sobre a carreira de Van Gogh, tá certo? Bom, Van Gogh, ele foi um artista que viveu um período chamado impressionismo, no finalzinho do século XIX. Só que, infelizmente, Van Gogh, ele sofria de problemas psicológicos. Na época, não tinha tratamento. Ele teve, na época, o que hoje é transtorno bipolar. Só que, na época, como não tinha tratamento, ele era tratado como um louco. Van Gogh, ele era completamente assim, ele irritava com muita facilidade, ele brigava muito com as pessoas. E isso impediu que ele tivesse uma vida normal. Impediu que ele convivesse com os demais artistas, que ele participasse de exposições, de concursos, enfim. A carreira de Van Gogh só não foi para frente por causa dos problemas psicológicos que ele tinha e as pessoas não o compreendiam. Era difícil conviver com ele. Por isso, ele se internou. Ele se internou em um hospital para doentes mentais e lá, durante esse período em que ele ficou internado, ele produziu centenas de obras. Só que essas obras ficavam onde? Ficavam lá, guardadas nesse hospital, longe do conhecimento das pessoas. E por esse motivo, realmente, só após a morte de Van Gogh, que esses trabalhos foram ao conhecimento do público. E aí sim, os historiadores, críticos de artes, os organizadores de exposições, de salões de arte, puderam ver a riqueza que estava naqueles trabalhos do Van Gogh. Então, seus quadros hoje são completamente valiosos e muito importantes para toda a história da arte. Tem um filme do Van Gogh, que tem na Netflix, que eu indico, eu acho que alguns de vocês já assistiram, mas quem não assistiu, vale a pena assistir. Vocês vão se encantar por Van Gogh, apesar de todos os problemas que ele vivia. Ele teve uma vida muito sofrida, muito dolorosa, por causa desses problemas, mas foi um artista brilhante. O nome do filme é Com Amor Van Gogh. E você encontra no Netflix. O filme é todo feito com imagens de obras. É um filme de animação, todo feito com imagens de obras de Van Gogh. Aqui, pessoal, então apresentando a obra, o que nós vemos aqui? Nós vemos uma noite com um céu bem estrelado. Vemos aqui muitos pontos brilhantes representados pelas tonalidades de azul no céu e os pontos brilhantes amarelo e branco, que dentro da pintura, essa tinta amarela com contorno em branco, fazendo esses risquinhos de movimento que ele fez, realmente passa a ilusão, a sensação de movimento. Então, temos aqui no cantinho direito a lua e aqui o restante preenchido pelas estrelas bem brilhantes, onde ele dizia que essa daqui era a estrela d'alva, que era a estrela que mais brilhava quando ele abria a janela do seu quarto. Ele tinha essa visão aqui e ele reproduziu a visão para este quadro. E ele dizia que a estrela d'alva era a estrela que mais brilhava na janela do seu quarto. E essa é a imagem. Então, aqui temos uma vegetação, uma planta em forma de uma labareda, como se fosse um fogo subindo. Ao fundo aqui, vemos umas montanhas e uma cidadezinha, um vilarejo. Pequenas casas aqui, algumas luzinhas acesas. Mas o que predomina no quadro? Predomina o céu com a constelação. Uma das características mais fortes de Van Gogh, que foi observada em todos os quadros que ele fez, são esses traços, esses pequenos tracinhos formando esse movimento aqui, essas ondas, essas curvas. Todos os quadros de Van Gogh, ele pintou com o mesmo traço. Então, isso é muito característico dele, muito próprio de Van Gogh. É como se fosse ali uma assinatura, a identidade de Van Gogh. Esse estilo de pintar pertence completamente a ele. Então, sempre que a gente observa um quadro que tem esse traço formando ondinhas, com esses pequenos risquinhos, com facilidade a gente descobre que é de Van Gogh o quadro. Então, é isso. É através desse quadro que vocês vão inspirar a releitura. Aqui na frente, vem contando sobre a vida, a obra, características do período artístico que Van Gogh viveu e que eu acabei de explicar para vocês. Então, eu vou colocar aqui agora essa citação, que eu também já disse, mas eu vou colocar nas palavras de Van Gogh. Antes de produzir a tela, que viria a se tornar uma das mais famosas obras de Van Gogh, ele escreveu ao seu irmão Theo. Abre aspas. Observando o céu pela janela antes do amanhecer, notei que estava límpido. Nada além de uma estrela muito grande, que só poderia ser a estrela d'Alva. Fecha aspas. Então, essa foi a carta, uma citação de uma carta que ele escreveu para seu irmão Theo, que ele era muito próximo a esse irmão. Esse irmão foi o irmão que mais ajudou, a pessoa que mais ajudou Van Gogh durante toda a sua carreira, incentivando, patrocinando através de materiais, telas, tintas, para que Van Gogh pudesse se interter pintando seus quadros. Agora, vou mostrar para vocês alguns exemplos de outras pessoas que fizeram releitura da noite estrelada de Van Gogh. Aqui temos um exemplo. Então, olha só, pessoal. Quando eu vou aqui, inclusive, uniu duas obras, O Grito e A Noite Estrelada de Van Gogh. Quando vocês forem fazer a releitura de Noite Estrelada, o que é que vocês têm que procurar manter como característica na obra? O céu. O céu com ondas, assim como Van Gogh pintava, formando essas ondas. Isso que é o título do quadro. Noite Estrelada. Então, isso tem que ter na releitura que vocês vão fazer. Agora, o restante fica a critério da criatividade de vocês. Tipo essa, que colocou a Noite Estrelada da Torre Eiffel. Olha esse outro aqui, que legal. Manteve o céu bem estrelado, a vegetação, a cidadezinha, mas colocou com os traços diferentes. Aqui, olha o céu estrelado. Aqui já é uma proposta completamente digital, que fica muito bacana também para quem tiver habilidade em fazer. Aqui entra a Malévola na Noite Estrelada. Você pode também trabalhar outros personagens, fazer mistura de obras. Deixa livre a criatividade de vocês. Tá certo? Pronto. Vamos finalizando aqui. Olha só o Snoop na Noite Estrelada. Olha que legal. Olha aqui. As ondas. Uma tempestade em alto mar. Sob o céu estrelado. Tá bom? Pessoal, então é isso. Então, fiquem à vontade para deixar a criatividade de vocês fluir com essa obra maravilhosa de Van Gogh, Noite Estrelada. Tá certo? Caprichem nesses trabalhos. Sei que o oitavo ano é completamente caprichoso e criativo. Tem grandes artistas do oitavo ano. Tá bom? Estou ansiosa para ver os trabalhos de vocês. Então, vamos nos despedindo. Até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.